Olá, meus amigos queridos, hoje é um vídeo de despedida. Hoje encerra-se a minha jornada junto a Max Titânio. Foram quase quatro anos juntos. Entre abril, finalzinho de março, começo de abril, eu completaria quatro anos de história aqui na Max. E quantas histórias, meus amigos? Quantas histórias, quantas conquistas, quantas lutas, quantas emoções, quantas pauladas eu também levei, mas chegou o fim. Meu ciclo junto a Max Titânio se encerra hoje. Dizer que eu estou feliz não seria uma verdade. Dizer que eu imaginava isso, jamais. Se você me perguntasse em abril, que hoje eu estaria realizando meu vídeo de despedida da Max Titânio, eu lhe diria que você estava totalmente enganado. Mas eu quero, antes de mais nada, recordar um pouco com vocês da história que eu tive junto com os meus amigos, junto com a marca e tudo que nós construímos juntos. Afinal de contas, tem muita coisa linda que foi construída juntos e vale a pena a gente relembrar. Uma jornada que envolve muitos vídeos, muitas competições, uma jornada que envolve um trabalho em prol da musculação, do fisiculturismo, dos atletas e até mesmo da sua inspiração para melhorar os seus objetivos da vida, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão se emocionar e se recordar. A minha história na Max Titânio começa travando uma verdadeira guerra. Eu, ao entrar na Max Titânio, me deparei com o meu grande rival. O meu maior rival, o meu maior inimigo, que foi meu inimigo por 16 anos. Pois bem, eu estou falando do Júlio Balestrin. Júlio Balestrin, que foi meu amigo lá atrás, no início dos anos 2000, transformou-se no meu maior rival. E por 16 anos, nós ficamos basicamente sem trocar uma palavra. Pelo contrário, numa verdadeira guerra fria, onde ele e seus amigos da Max Titânio, de um lado, e eu e os meus amigos, no meu antigo patrocinador, na Integral Médica, do outro lado. Eis que o destino acabou nos colocando juntos. E tudo isso aconteceu através de um amigo em comum, que é o Vanderlei, esposo da Angela Borges, a nossa multicampeã Wellness. Vanderlei foi o grande responsável pela minha entrada na Max Titânio. Ele conseguiu articular, percebendo que minha situação no antigo patrocinador não estava muito bem, uma reunião entre a Mariane, que é uma das donas da Max Titânio, e eu, para nós juntos ali, entrarmos num acordo. Então foi o grande Vanderlei, esposo da Angela Borges, o grande articulador e responsável. Quando eu entrei na Max Titânio, meus amigos, não foi fácil. Por vezes eu pensei em desistir dessa jornada, porque, olha, estava muito difícil a convivência com o Julião. Primeira reunião, uma curiosidade para vocês, primeira reunião de atletas. Eu ia literalmente ser apresentado para o time. Eis que Júlio Balestrin chega, cumprimenta um por um, e pula, pula a minha vez. E continua cumprimentando a todos. O Vanderlei, naquele dia, estava presente na reunião, pega a foto que ele tirou, da minha cara, do tipo, meu Deus, aonde eu fui me enfiar. como é que eu posso, hoje, não me emocionar em saber que esse cara, que há 16 anos foi meu inimigo, é um dos meus melhores amigos. É uma das pessoas que eu mais estimo. Uma das pessoas que mais me ajuda, e que eu mais ajudo, que eu mais quero o bem. que louco que é a vida, né, amigos? Que louco. E essa jornada, eu devo a Maxi Tânio. A Maxi Tânio trouxe de volta o meu amigo. Porque se nós, realmente não fôssemos obrigados a trabalhar no mesmo local, de forma alguma, eu teria meu amigo de volta. A Maxi Tânio trouxe de volta o meu amigo. A Maxi Tânio trouxe de volta o meu amigo. A Maxi Tânio trouxe de volta o meu amigo. A Maxi Tânio trouxe de volta o meu amigo. O que é isso? E aí? É legal demais lembrar. Puxa vida. E o gnomo? A minha entrada na Max Titanium foi a entrada do gnomo. Pessoal, nós estamos na quarentena. Mas, independente da quarentena, precisamos continuar motivando vocês através dos nossos vídeos. Como você é um grande potencial, você já mostrou para todo mundo que você é uma jovem promessa do bodybuilding, eu tenho uma novidade para você. Você é o primeiro, o primeiro atleta a pertencer a este quadro. O quadro do time de atletas da Max Titanium da nova geração. Uma criança, né Maurício? Era uma criança. E hoje, um atleta exemplar. Sempre foi. Mas hoje, um grande atleta. Não mais um exponencial como atleta. E lembrar dos grandes atletas que nós contratamos? Ramon Dino, Kaique Pro, Eduardo Correia. Lembrar do Ramon Dino na sua estreia no Mister Olímpia. Lembrar do Ramon Dino na sua estreia do Pro. Quem aí não acompanhou? Ramon Dino lá, na Europa, no seu Pro Debut, ganhando a vaga para o Olímpia. Ele está na Olímpia, caralho, mano de Deus, velho. Olha aqui, olha aqui. Olha lá, quem está morrendo de orgulho de você, velho. Parabéns. Você não é parede, velho. Bem-vindo ao meu mundo. Parabéns. Não passei, eu sei pra lá mesmo. Lembrar do projeto do Mose. Projeto 60 dias do Mose. O Mose num físico fenomenal. Mostrando toda a sua genética aos 40 anos de idade. Como foi legal fazer o projeto do Mose. E lembrar do projeto do Julião. O projeto do Julio no México me emociona. Ver o Julião de volta aos palcos, depois de tantos anos. Numa categoria nova pra ele, que era a class physique. Ver o meu amigo lutando pra tirar quilo por quilo. E feliz por quem estava competindo. Quem lembra do desabafo dele na escada do prédio que nós estávamos em Tijuana. Porque você mostrou pra todo mundo que é capaz sim. Quando o amor é muito grande, o amor do esporte é muito grande. Você trabalha duro na sua vida pra conquistar o seu dinheiro. E mesmo assim consegue chegar com esse físico incrível. Pra mim, você é o vencedor da noite já. Não importa o que acontecer, você é o campeão. Porque conseguir chegar no físico que você chegou. Trabalhando o tanto que você trabalhou na sua produção. Você é um campeão, Julião. Obrigado, velho. Obrigado de verdade. E as sagas do Ramon em Ohio e Olímpia. Maurício Desgramado, você me fez comprar uma bota de neve que até agora eu ainda não utilizei. Na nossa primeira ida pra Ohio, Maurício falou assim, compra bota de neve, roupa de neve, blusa de neve, casaco de neve. Porque lá neva no inverno todo. A minha bota tá até hoje lá, ocupando espaço no meu guarda-roupa. Porque não peguei neve ainda em Ohio. Mas nós nos emocionamos muitas vezes com o Ramon. Ramon, na sua estreia em Ohio, foi vice-campeão, gente. No ano seguinte foi campeão. E hoje, agora, daqui a pouco, com fé em Deus, ele será bicampeão de Ohio. Ramon no Mister Olímpia. Quem não lembra da última live que nós fizemos? 425 mil pessoas ao vivo, vendo dois tiozão, eu e o Julião, num sofá, sem poder mostrar quase nada do campeonato, comentando sobre Ramon Dino nos palcos versus Sivan. Quanta emoção. Quantos projetos. Quantos lançamentos. Quantos lançamentos de produto eu fiz, meu amigo? Diretamente. Desenvolvido. Quantos produtos nós desenvolvemos? Quem aí lembra do lançamento do EGIT? Que nós alugamos uma fábrica de cimento abandonada. Meio macabra. Pra fazer um lançamento de um pré-treino num apelo totalmente hardcore. Uma linha completa como a Monster. Vários lançamentos. Vários produtos. Sempre priorizando os lojistas. Muito obrigado, lojista. Por todo o apoio. Eu sempre fui um grande defensor do trabalho de vocês. Por muitos anos na Max Titânio. Eu não anexei link e cupom do site. Pensando acima de tudo no benefício pra vocês. Pra que vocês tivessem muito mais parceria entre a marca e vocês. Pra que vocês pudessem crescer. Porque eu fui lojista há muito tempo. Por muitos anos eu tive loja de suplemento. Então eu admiro vocês. Eu respeito o trabalho de vocês. Foram grandes projetos. Muito trabalho. Eu trabalhei muito. Eu trabalhei muito. Mas eu não sei fazer diferente. É meu. Trabalhar. Entregar. Me dedicar. Fazer com que aquilo tudo aconteça. Contribuir. Pra que tudo aquilo aconteça. Faz parte do meu sangue. Faz parte do meu sangue. Muitas coisas aconteceram de bom pro mercado. Quantos de vocês não conheceram a Max Titânio através do meu trabalho? Comenta aqui, por favor. Se você conheceu a Max. Ou se você consumiu os produtos da Max. Graças ao meu trabalho. Eu tenho uma consciência tranquila. De que eu fiz muito. Muito além do que estava no meu contrato. Muito além. Até porque eu tinha um posicionamento de sócio. E esse posicionamento de sócio exige de mim uma entrega muito maior. Quantos rates que eu tomei. Quantos rates. Quantas vezes eu fui cancelado na internet pela rescisão contratual de um atleta. Ou por um encerramento de um contrato. Recaindo sempre sobre a minha imagem as decisões que na maioria das vezes não eram minhas. Muitas vezes a decisão vem por estratégias financeiras. Mas eu era a cara da marca. Mas eu era a cara da marca. Eu era o sócio da marca. E uma das atribuições da sociedade da marca é essa, na verdade. É você segurar o rate. Eu ia fazer o que? Abri a câmera e falasse, olha, não tenho nada a ver com isso. Não. Tem que segurar. Foram muitos rates. Foram muitas vezes que eu apanhei. Apanhei calado. Muitas pessoas até hoje não gostam mais de mim ou deixaram de me seguir por uma das grandes polêmicas envolvendo a Max Titânio que acabou recaindo sobre mim por questões de atleta ou por questões de produto. Ah, porque você não deixou liberar o laudo da creatina. Ah, porque você mandou o fulano de tal embora. Ah, porque esse clano você não quis contratar. Faz parte. Nessa história tem muita coisa linda pra se relembrar. Mas nessa história também tem muita coisa que eu apanhei. Mas também tem uma coisa muito legal. E os projetos. Quantos projetos nós fizemos? Quantos projetos? Serjão, Igor, Danilo, Igor Guimarães, Professor Roque, Vilela. Grandes, grandes personalidades que nós agregamos dentro do nosso universo. Transformando o estilo de vida deles e fazendo com que eles literalmente mudassem, transformassem, conhecessem a musculação. Um novo estilo de vida. E esse estilo de vida, novo pra eles, foi muitas vezes novo pra vocês também. Quantas pessoas nós transformamos. Quantas pessoas. Então foi uma jornada muito bonita. Nós entramos no canal da Max Titânio com aproximadamente 60 milhões de visualizações totais, 400 mil seguidores. E hoje nós chegamos em 1.76 milhões de inscritos e quase 350 milhões de visualizações. O canal que foi constituído em abril de 2014, de março de 2020 até hoje, nós multiplicamos em 10 vezes as visualizações. Desfruto de trabalho incrível com um time de atletas incríveis, cobrindo campeonatos, contando histórias de atletas aqui. E esse CT? E esse CT, amigos? Esse CT aqui, quando eu e o Maurício entramos, juntamente com o Marcão Arquiteto, a gente olhou e falou assim, meu Deus, por onde a gente começa? Cada cabo, cada fio, cada ar-condicionado, tem um pouco do tempo do Maurício, dos cabelos brancos do Maurício, dos meus cabelos brancos, da minha dor de cabeça. Júlio Balestrin com Pacholoc, escolheu equipamento por equipamento, negociou, ligou, brigou, conversou. Quantas marcas não mandaram equipamentos de graça aqui, gratuitos, influenciados pelo canal Renato Cariani, entendendo que o canal Renato Cariani ia converter isso pra eles? E eu fiz com muito bom gosto. E que fique aqui, todas essas máquinas e esses equipamentos, atendendo a necessidade dos atletas, dos meus amigos que ficarão. Tudo que eu fiz, eu fiz com a consciência limpa de que eu dei o meu melhor. E muito obrigado, Max Titânio, por sempre ter acreditado nas minhas estratégias. Porque poderia haver a possibilidade de também não ter acreditado. Por mais que essas estratégias tenham trazido sucesso juntamente com um time de estrelas, eu poderia ter recebido não. Eu poderia ter recebido não na contratação do Kaique, não na contratação do Ramon, não na contratação do Edu, não na contratação do Zanka, do Pacho e todos os atletas que eu trouxe para o nosso time. De novo, muito obrigado, Max Titânio, por ter trazido o meu amigo Júlio Balestrinho. Se não fosse a Max, eu não teria até hoje um dos melhores amigos da minha vida do meu lado. Muito obrigado, Max, por acreditar nos projetos. Por ajudar o Serjão, por ajudar o Igor. E, em benefício, nós temos hoje milhares de novos clientes que nunca tomaram suplemento, que hoje conheceram a Max Titânio e começaram a tomar suplemento. A história é muito bonita, ela se finda. Eu não tenho mais clima para trabalhar aqui. Eu não sei trabalhar sem estar apaixonado. Eu não sei trabalhar sem acordar todos os dias dizendo, eu vou dar o meu melhor. Eu não sei não acordar e falar assim, hoje eu vou entregar tudo de mim pela empresa que eu represento. Eu não sei ser assim. E quando isso se quebra, eu já não vejo mais sentido continuar. E é por isso que eu chamei os diretores e pedi o meu desligamento. Justamente por entender que hoje eu não conseguirei ser o Renato Cariani profissional que eu fui desde os meus 14 anos, quando eu comecei a minha jornada de trabalho. E eu não mudei. Se eu cheguei até aqui, como homem bem sucedido que eu cheguei, é porque eu sou assim em todas as empresas. Obcecado, obstinado, batalhador, agregador de trabalhar ali com o time. Todas as pessoas que trabalham comigo, você pode perguntar. Todas as pessoas que trabalham comigo ali próximo, na equipe, sabe? São todos grandes campeões, são grandes heróis que eu vou ali, distribuindo cada um com o seu superpoder. Trabalhar em equipe. Eu não fiz nada disso sozinho, pessoal. Fui apenas o líder de uma série de constelações. Grandes estrelas. Ramon Dino. Nossa, que honra ter trabalhado com o Ramon Dino. Que honra, filhão. E nada muda. Como eu disse hoje pra você de manhã. Nada muda, nada muda. Uma honra trabalhar com todos esses monstros do esporte. Com os experts incríveis, gênios. Mas o meu tempo aqui se encerrou. O meu tempo se encerrou. Eu não consigo mais trabalhar com o mesmo amor e com a mesma paixão. Então eu desejo do fundo do coração que a Max Titânio continue trabalhando em prol do esporte, dos seus consumidores. Continue trabalhando em prol dos seus atletas. Eu fiz de tudo, meus amigos. Eu tenho minha consciência tranquila. Eu trabalhei muito duro. Muito duro. Existem algumas questões ainda a serem resolvidas dessa sociedade que eu sempre fui participativo no lado difícil, no lado pesado. Existem algumas questões ainda a serem resolvidas, mas eu tenho absoluta confiança que da mesma forma que eu trabalhei e me entreguei e sou grato, que também a direção da Max também vai ser grata, vai entender e vai saber como resolver isso. Não é verdade? Obrigado por toda a confiança que vocês tiveram quando compraram um produto da Max Titânio pela minha indicação. Obrigado por toda a confiança que vocês tiveram por confiar na Max Titânio no tempo todo que eu estive presente na marca. Vocês fizeram isso acontecer. Da minha entrada na marca até a minha despedida, eu sempre trabalhei de forma honrosa e gloriosa a minha rede social em prol da Max. E você honrou as minhas postagens acreditando nos produtos da Max. Então, vocês são os grandes responsáveis por isso. Vocês também me mantiveram na marca. Vocês me fizeram crescer na marca. Afinal de contas, vocês confiam em mim. Muito obrigado, de verdade, por tudo isso. E eu espero que a minha relação com a Max seja de cordialidade e gratidão. Da minha parte será de cordialidade e gratidão. E eu espero que por parte da Max também seja de gratidão e cordialidade. E que possamos, eu, na próxima empresa que vou representar e a Max, sempre trabalharmos num único sentido. O esporte, a suplementação esportiva para a melhora dos seus objetivos e um preço justo para que você possa consumir os seus produtos e continuar lutando em prol dos seus sonhos. Valeu? Um beijo para todos vocês. E logo mais, vocês saberão para onde eu irei. E logo mais, vocês saberão para onde eu irei.